Obrigado. 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 Um Jakarta, Um mercado que no one Butter Brasil kann głosar. Um, 还是ologist Happy Saying It, Eduardo Sheryl, so um..., um uh With all these, Mmm Uh Um Um ma C se Um It's It's I'm very happy to have seen this film. Uh Uh As Então eu estou feliz que Naveen me chamou de amigo que eu vou fazer o primeiro filme. Sim! Eu vou fazer um like meu Instagram. Naveen começou a ser energia e Anurag Sharath e a minha amiga que ele estava produzindo minha próxima film. Eles me disseram sobre o seu passion e eu fiquei muito curioso. Então eu fiquei muito curioso. Tendo que eu estava falando de tudo que eu estava fazendo, que ele estava o meu amigo de Rahul e o meu amigo de Agencia. E também o meu amigo de Maldi Rahu. Uma das minhas favoritas filmes de lá. Então, eu gostaria de fazer uma boa experiência de film em Mumbai. Eu gostaria de fazer um grande espaço para a gente para a gente. E eu gostaria de fazer uma boa experiência para a gente. E eu estava muito feliz com o meu estilo. Como eu gostaria do Thriller, eu gostaria de fazer tudo. Então, eu gostaria de ver certas coisas. E aí, isso é o que as thrillers funcionam. A gente teve um ponto de excitementes. A gente teve um ponto de revelação. Mas a gente teve um ponto de excitementes. A gente teve um ponto de excitementes. E aí, eu falei assim, esse é um ponto de excite, esse é um ponto de excite. Eu falei assim, esse é um ponto de excitementes. Então, isso foi muito bom. Não há dúvida. Mas a gente tem um garage no cinema. Tem sim, se não está. Aum. Aum, né? Ok. Ok, é tudo ok. I was just really happy to, ah, ah, have been, ah, able to watch this film. Infact, as we perceber, maybe we could have even supported it even more on my, so that you guys don't feel so tense the night before. Thank you. We're talking about a marketing strategy. But, ah, e cinema ki, ah, Então, o maior parte do Naveen, a principal principal, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. E o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez, o que ele fez. E o que ele fez? E eu, o segundo hero de cinema foi a score, e a background score foi a score. Eu acho que a gente não está tão ouvindo o filme, mas a gente não está ouvindo o filme, mas eu acho que a gente está ouvindo, a gente está ouvindo o filme. Então eu estou muito feliz que a gente pudesse fazer isso. Então, a nossa película é muito importante, porque a gente não vai agradecer a sua cultura. A gente está assistindo a hit cinema, mas não vai ter que a blockbuster. Muito obrigado. Você está falando assim, você está falando de 0.7 milagros, então é a gente que está falando. Eu amo assistir o filme de trilha, eu amo assistir o filme de Gurdacharya. Eu amo assistir o filme de trilha. A use de cova anamorphic lens, aesthetics, anelú riaça. Eles usam anamorphic lens. Eu queria usar a... Não, não. Não, não. Não, não, não. Então, aesthetico vai ser muito boa, DJ. Ele mostra um lente. A lente é uma lente que características que estão... Você sabe que você quer que as aPadre? Eu comiço como os pão. Eu comiço como o meu filho. Ainda, até mesmo o meu riaça foi tão bom. O personius foi realmente autêntico. A partir do que ela voltou, Aday, Sejgar, a partir de um... Everything came together really well. I had a blast. I had a ticket to the cinema. I had a blast. I had a blast. I had a blast. I absolutely loved the film. Huge congratulations to the team. I think it will be a blockbuster. New kid on the block. New star on the block. Kid. 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 They're all kids. It's a birthday. Thank you. YouTube video. Okay, I'll nominate Vijay to say a few words. I don't have such things to say. Covalence. But basically, I don't have to say anything about it. I've been here at the Mandala. I've been here at the Mandala. I've been here at school. I've been here at school. Eu conheci o filme, eu conheci o filme por 6 anos e eu conheci o filme, e aí e aí e aí e aí e aí No, 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 no. E aí, o que você está falando? E falando sobre o que é a gente, a gente tem que ter rejeito, ou se você está falando? Não sei se eu quero dizer, mas eu também estou fazendo uma série de filmes Eu fiz um dia um dia, eu fiz um dia Eu fiz um dia em um dos que todos eles estavam fazendo Então, eu disse que o que eles estavam fazendo o que eles estavam fazendo Eles estavam fazendo um dia em um dia Então eu disse que o que eles estavam fazendo, ele disse que não era Não, não. Eles já começaram a trabalhar com a vizinha. Eu não sei se, eu não sei se. Eu não sei se, eu não sei se. Eu não sei se. Nós dois começaram a fazer em teatro. Sim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas, a vida é maravilhosa. Vamos lá. Sim, sim. Então, há muito... ... de nosso vida como um... ... como um actor, um caminho... ... quando você não tem ninguém, ... quando você não sabe o que fazer, como fazer isso... ... você está falando para todos os outros... ... como você está fazendo a mesma jornada... ... se eu tenho alguma coisa... ... se você tem alguma coisa aqui... ... então, você conversa com os outros... ... e compartilha suas experiências com os outros... ... e o momento em que minha carreira... ... took of... ... e... ... e... ... eu me sinto muito orgulho... ... que um amigo... ... também está fazendo isso... ... enquanto eu fiz isso... ... e quando eu fiz isso... ... eu sempre sabia que... ... quando eu fiz isso... ... quando eu fiz isso... ... eu fiz isso... ... eu sempre pensava que ele era... ... superbe... ... com o que ele faz... ... eu fiz isso... ... quando eu fiz isso... ... eu fiz uma mensagem... ... que eu fiz isso... ... eu fiz isso... ... com 10 segundos... ... depois... ... eu fiz isso... ... eu fiz isso... ... porque eu sempre me sinto... ... e eu fiz isso... ... eu fiz isso... ... mas eu fiz isso... ... eu fico que ele era muito bem... ... porque... ... eu sinto... ... que ele era muito bem... ... e e... ... se vê... ... ele era muito bem... ... e o que eu vi... a gente vai receber o seu trabalho. . 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 Ele está fazendo a gente que nos divertia. Ele é um personagem e um performer. E eu acredito que com a gente Srinivas Sathreya é muito feliz por esse sucesso. Mas é só um começo. Muito bom. Já o nosso cinema vai começar muito. O meu nome vai, meu nome vai, vamos lá. Já o meu nome vai assustador. Agora vai começar um novo filme. A múltima música, um novo filme. Um novo estilo de performance, um novo take em promocion. Se você ver, as promocionais são diferentes. Então, isso é muito refrescante para ter ele, e eu estou super feliz. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o nosso canal. Então, eu estou super feliz e super feliz. E agora, as você está aqui, você está tudo bem. Você está tudo bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Você está bem. Eu quero dizer uma coisa. Já estava brincando, chat, olá para saber como se sentem aqui. Daíra, gravida isso. o canal já estávamos fazendo os vídeos, a gente fica trabalhando o vídeo no YouTube, e a gente está fazendo o vídeo e fazer a audição, e temos resultados. A gente não tem nenhum problema com a film, e ninguém está chegando para que o filme. Então, eu acho que há uma vez que eu estou achando um artista, tem um pouco de uma dúvida, eu estou a dar a corretora, a gente tem que ter um desafio, como esquil, a gente tem que ter um trabalho e a sociedade, então, eu estou em uma sala de aula, quando eu estava na sala de aula, quando eu estava em um início de aula, eu estava em discussão o dia de aula, então, eu estava falando em uma sala de aula, Eu sou o Impeligible Super E. Eu disse que... Eu tinha um torno de uma cena em Jersey. A rainbite. Eu queria ir para a cena escuta. Eu queria ir para a cidade de um dia. Então eu queria ir para a cidade. Então eu queria ir para a cidade. Agora vocês estão vendo que é o padre de um filme. É o pai de um filme. É o pai de um filme. O que você acha que é um filme que você quer ver? Eu sou um filme que estávamos com esse filme, mas eu me engano. Então, você viu um filme que estávamos em uma música? A segunda filme tem que fazer um filme que já estávamos fazendo. Isso, sim. É só um filme. Então, quando eu estava nessa época, eu fui preocupada por aí. Eu me lembro que porque eu estava comendo uma mãe de um filme. Eu sou um filme que você viu de Vijay e de tudo que você viu, os sentimentos estão começando a sair de mim. Eu sou só uma metaphora aqui. Eu não sei se você gostou, você gostou de ouvir o vídeo melhor. E eles estão saindo na mesma coisa. Então, você não me deu muito amor para o Vijay, todos nós, não só a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. It just made us feel, I think it's possible. I think it can be done. A hope, a motivation, I'd like to really thank all of you. And this film also, when Swaroop came to me, he'll create this zone in Telugu Cinema, and his script was so brilliant that we thought, okay, I think we should make this film. And yeah, thank you so much for everybody who has seen this film, and thank you all of you for saying such nice things about the film. Super job. Manud, Suha said, Suha, Sarabhai. Sandeep, this boy also, he was a man to do a lot of work on the cinema. And he did a lot of work on the cinema. He did a lot of work on the dear comrades. He did a lot of work on YouTube for a lot of work on YouTube. Beautiful work on YouTube, I think he was a super talented boy with cinema, and suddenly he's doing one streak of films. Sim, sim, sim. Quando eu fiz o set-me, eu fiz o set-me. Quando eu fiz o set-me, eu fiz o que eu fiz. Eu fiz o agente que eu fiz o agente, eu fiz o que eu fiz. Agora eu não tenho dúvida. Agora eu fiz o cinema. Eu fiz o cinema, mas eu fiz o que eu fiz. Eu fiz o que eu fiz. Eu fiz isso. Eu fiz o que eu fiz. 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 Eu conheço o Naveen de muito tempo. Eu tive um tempo de ter 6 ou 7 anos. Eu tive um tempo. Então, eu fui ao um dia. Eu fiz um dia. Eu fiz um dia. Eu me lembro que eu fiz o que é. Eu me lembro que eu fiz. Eu fiz um dia. que eu fiz um dia. Eu fiz um dia para cá. Então, eu fiz um dia para dar um dia. Eu fiz um dia para São Um Dia. Eu fiz um dia para cá. Mas eu fiz um dia para as pessoas. Eu fiz um dia para dentro. Até um dia para entrar. Eu fiz um dia pararar. Um dia para lá. Mas foi incrível, Naveen, para ver você no screen, e a score foi incrível, e isso foi incrível, e isso foi incrível, e isso foi incrível, e isso foi incrível, e eu vou assistir novamente com a minha família. E aí 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 E aí